Ihuu! Modificações feitas Ficou bem legal, eu gostei Vamos lá Aparecido um cadeirão Tô ficando saca mesmo Ficou bem legal Quai, Tô ficando Ficou bem legal Ficou bem legal Ficou bem legal D Faith Um é um é tudo Hum é muito legal Enquanto a cidade Ficou bem legal Então, a cidade Vamos lá. Vamos lá.